Qual é a relação entre filmes de viagem no tempo e livros de negócios? Quer saber? Então fica comigo que eu te conto na sequência. Fala, galera! Eu sou o Arnaldo Neto, nós somos o Resumo Cash, e eu tô muito, muito empolgado de falar agora pra vocês de um novo quadro que estamos hoje, agora, estreando, chamado Filmes para Empreendedores. Nesse quadro, pegaremos filmaços clássicos e mostraremos pra vocês quais são as lições empreendedoras que esses filmes nos permitem ter. E não só isso, a gente vai pegar também esses filmes, as lições, e vai corroborar essas lições com indicações de livros que tem a ver, claro, com esses insights. Maravilha, né? Então, filmes, lições, livros, tudo o que gostamos. E pra começar hoje, polêmico, lá no alto, falaremos de filmes de viagem no tempo e o que isso tem a ver com livros de negócios. Como assim, Arnaldo? É isso mesmo. Quero saber se você sabe. O que é que filmes de viagem no tempo tem a ver com livros de negócios? Então hoje, eu vou começar falando pra vocês de alguns tipos de viagem no tempo que os filmes abordam, das lições que tiramos delas e quais livros que têm a ver com isso. Bora? Então vamos lá. Tô muito empolgado. Começando por quais são os tipos de viagem no tempo que o cinema, as séries, os livros, nos permitem conhecer. São quatro tipos. Ó, colinha aqui, ó. Determinismo, mudança, loop temporal e, por final, a previsão do tempo, tá? Vou falar um de cada vez. Começando pelo determinismo. E aqui quem viu as séries Lost e Dark vai saber exatamente do que eu tô falando. Então como é que o cinema, como é que a dramaturgia aborda o tema viagem no tempo através de determinismo? No determinismo, o que que acontece? Você não pode mudar o futuro. Então se você volta no tempo nesse tema determinista, a sua volta é que faz com que o futuro seja como ele já era. Complicado, né? Então um belo exemplo de como abordar o tema viagem no tempo com determinismo é a série Lost. No Lost, os membros lá da trupe, Jack, Sawyer, enfim, voltam no tempo pra poder conhecer quem foram os fundadores da Dharma, que é uma instituição que controla ele. Só que quando eles voltam no tempo, eles se tornam os fundadores da Dharma. Então olha só, eles voltaram no tempo pra mudar alguma coisa, só que na verdade foi a volta deles que fez com que aquela coisa acontecesse. Ficou confuso? Vou dar mais um exemplo. Vamos supor que um amigo teu no passado se acidenta e você quer voltar no tempo pra poder evitar o acidente. No determinismo, se você volta no tempo, é justamente a sua volta que causa o acidente. Então, nesse tema, determinismo, quando você volta no passado, você não muda o futuro. É justamente a sua volta que faz com que o futuro seja como ele já era. Ficou claro isso? Duas séries muito boas que abordam muito esse tipo de viagem no tempo são Lost e Dark. Então, já abordamos aqui dos quatro temas de viagem no tempo, o primeiro, determinismo. Se você quiser exemplos, Lost e Dark são excelentes séries pra isso. A segunda maneira de você viajar no tempo é mudando o passado e, consequentemente, mudando o futuro. E, claro, exemplos clássicos aqui, não tem como não falar de De Volta pro Futuro e Vingadores. Gente, vou dar spoiler, mas também não vai estragar nada a história. De Volta pro Futuro é, acho que, o maior filme da história de viagem no tempo, o mais famoso e um dos melhores, com certeza. Na série, o Mario McFly, ele volta no tempo e ele muda o futuro. É muito claro, ele volta no tempo e, quando ele volta pro futuro, as coisas estão diferentes, né? Nos Vingadores também. Se você pegar os últimos dois filmes da saga, tanto o Endgame quanto a Guerra Infinita, morre um monte de gente na Guerra Infinita e, no Endgame, eles voltam no tempo pra tentar mudar aquilo. Não vou falar se conseguem ou não, mas tanto em De Volta pro Futuro quanto em Vingadores, eles voltam no tempo pra mudar o futuro. Então, já falei aqui de duas vertentes da viagem no tempo. Uma delas é o determinismo, você volta no tempo, mas nada muda, é justamente a sua volta que faz com que o futuro seja como ele já era. E a outra é a mudança, que você volta e, sim, você muda o futuro. Então, duas maneiras já de você trabalhar com viagem no tempo, determinismo e mudança. A terceira é o look temporal, que filmes como No Limite da Manhã, do Tom Cruise, e O Feitiço do Tempo, com Bill Murray, trabalham muito bem. Que é o seguinte, você volta sempre pro mesmo ponto. Tem uma série também chamada Boneca Russa, no Netflix, que fala disso muito bem. Então, nesse caso, o protagonista não escolhe se ele vai pro futuro, passado, qual a data, não. Ele volta sempre pro mesmo ponto, como se ele tivesse ali um karma, alguma coisa pra resolver. Então, No Limite da Manhã, o Tom Cruise sempre volta pra mesma guerra, com alienígenas, ele sempre morre, 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 e vai ganhando experiência até que, sei lá, vê o filme, né? No Feitiço do Tempo, a mesma coisa. O Bill Murray sempre volta pro mesmo lugar, até que alguma coisa acontece. E na série Boneca Russa, a mesma coisa. Quer dizer, uma personagem, uma mulher, que em Nova York, sempre morre no dia do aniversário, até ele descobrir alguma coisa. Então, nesses casos de loop temporal, geralmente o protagonista tem que descobrir alguma coisa e sempre volta pra aquele momento. Então, já falamos aqui de três maneiras de você brincar com a viagem no tempo. Determinismo, mudança e loop temporal. A quarta maneira é a previsão do tempo. Que você não viaja no tempo, mas você consegue... A sua consciência vai no futuro pra você prever as coisas. E aí tem dois filmes muito legais que falam um pouco sobre isso. Um deles, outro clássico do Tom Cruise, que é Minority Report, no qual, no futuro, alguns personagens lá conseguem prever os crimes, então não tem mais crime no futuro, até que surge um crime e o filme começa aí, né? Então, olha só, você não viaja no tempo, mas a sua consciência viaja no tempo. Então, é a previsão. É o quarto tipo. Tem isso na Minority Report e tem isso em vários filmes no qual o personagem, ele quer se matar, aí vem um anjo e mostra pra ele como é que vai ser o mundo se ele não existisse. E o mais clássico desse, dos anos 40, chama-se A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, um filme clássico de Natal. Então, vou resumir aqui, gente, os quatro tipos de quais foram os filmes e séries indicados pra que você possa conhecer cada um deles. Começando com o Determinismo, Lost e Dark. Você volta pro passado, mas a sua volta no mundo futuro. É justamente a sua volta que faz o futuro ser como ele já era. Determinismo. Depois, mudança. Volta pro futuro. Você volta pro passado, muda as coisas, o futuro muda. Ok? Terceiro, loop temporal, limite da manhã. Você sempre volta pro mesmo momento. E quarto, previsão. Que é, você fica naquele momento, mas a sua mente vai no futuro pra você poder prever o futuro e eventualmente mudá-lo ou não. Tá? No final eu faço aqui uma lista de todos os filmes que foram listados e falados. Então chegou a hora de responder a grande pergunta com a qual eu comecei aqui esse episódio maravilhoso. Qual é a relação entre filmes de viagem no tempo e livros de negócios? Muitos livros de negócios se utilizam no artifício viagem no tempo pra fazer perguntas poderosas. Vou falar aqui de três que fazem isso. O livro Ask More, que já resumimos. O livro Caminho do Artista, que também já resumimos. E o Vivendo de Propósito, meu livro, que também já resumimos. Então como é que esses livros usam na viagem no tempo pra fazer perguntas poderosas, perguntas empreendedoras, perguntas de negócios? Eles brincam com o seu futuro e com o seu passado pra te transportar pro mundo de possibilidades pra que você possa pensar fora da caixa. Começando pelo Ask More, do Frank Sesno, algo como Pergunte Mais em Português. Tem uma pergunta muito poderosa que ele faz, que é o seguinte. Imagina que em cinco anos, tudo que você espera da vida tenha dado certo. Como é que é um dia inteiro o seu nessa realidade? Olha que interessante como ele brinca com o tema viagem no tempo e te faz uma pergunta muito poderosa pra que você possa manifestar o seu futuro e ter mais clareza. Vou repetir a pergunta. Responde aí. Como é que a sua vida daqui a cinco anos, se tudo que você espera do futuro de fato acontecer? Como é que é um dia inteiro o seu nesse futuro ideal? Essa é a pergunta poderosa do livro Ask More, que tem a ver, claro, com viagem no tempo. Agora, como é que o livro O Caminho do Artista brinca com viagem no tempo? Ele brinca de duas maneiras. Uma delas é se a sua criança de cinco anos pudesse olhar pra você hoje e te dar um conselho, qual seria? Essa pergunta é muito interessante porque com cinco anos você tinha vários sonhos, ambições, várias artes desfrutando ali, brotando de você e você eventualmente deixou alguma embora, né? Eu, por exemplo, adorava cantar e dançar e eu parei de fazer isso. Então, certamente, minha criança de cinco anos falaria Pô, Arnaldo, você podia cantar e dançar um pouquinho mais, né? Porque eu adorava fazer isso e você esqueceu de mim. Olha que interessante. Então, a pergunta do Caminho do Artista a primeira é o que a sua criança de cinco anos aconselharia pra você se ela te visse hoje? E a segunda é o que é a sua versão do futuro que já conquistou tudo que você imagina que a vida pode te oferecer? Voltaria no tempo hoje pra te aconselhar. Então, o que é a sua versão do futuro que já conquistou tudo que você espera da vida? Voltaria hoje no tempo pra te aconselhar. Então, imagina que você tá em casa agora, né? Tá lá o seu eu do futuro. Ai, meu Deus, gente. te dá um conselho pra que você possa ser quem você merece ser. Que conselho é esse? Bom, já falei como é que o livro Ask More brinca com o tempo e também como livro Caminho do Artista. E por fim, meu livro Vivendo de Propósito tem a brincadeira da foto do quebra-cabeça, né? Que é o seguinte. Uma criança de três anos começa a montar um quebra-cabeça com dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Ela não termina e morre com as peças na mão. Por quê? Porque ela não tem a imagem do quebra-cabeça. Quando você vai montar um quebra-cabeça, você tem que ter imagem e sem imagem você não tem nada. Então eu te pergunto agora. Qual é a imagem do seu quebra-cabeça? Feche os olhos. Qual o momento que se um dia acontecer, ó, viaja no tempo, futuro, muda a sua vida pra sempre. Sabe qual é o meu? É, ó, eu tô aqui de olho fechado imaginando eu num set de filmagem produzindo um filme baseado num livro meu. Já pensou? Ou documentário que une minhas paixões de livro e cinema assim como esse episódio, né? Então o meu futuro, a minha foto do quebra-cabeça é no futuro poder unir livros e filmes assim como eu tô fazendo agora com você nesse episódio. Então, galera, resumindo tudo, o que os filmes de viagem no tempo tem a ver com livros de negócios? Tudo! Os livros de negócios utilizam esse artifício pra você poder ir no passado e no futuro e tentar ir no mundo de possibilidades e criatividade no qual tudo que você imagina possa acontecer. Então o que eu te sugiro? Assiste os filmes que eu falei aqui, responde as perguntas e certamente você vai ter muito mais clareza. Então só pra resumir tudo que eu falei aqui hoje. Vamos lá! Rapidamente, quatro tipos de viagem no tempo. Determinismo, mudança, loop temporal e previsão. Determinismo, você volta pro passado mas você não muda as coisas. É a sua volta que faz onde as coisas sejam como foram. Indicações nesse tema Lost e Dark. Depois, mudança, você volta pro passado e de fato muda as coisas. Indicações nesse tema de volta pro futuro e Vingadores. Vamos lá! Depois, loop temporal. Você sempre volta pro mesmo momento como se tivesse algo ali pra resolver. Indicações nesse tema Limite do Amanhã e Feitiço do Tempo. E óbvio, a previsão. Você fica no presente mas a sua mente vai pro futuro e você vê como é que vai ser o futuro. Indicações nesse tema. Temos aqui Minority Report, Filmaço e A Felicidade Não Se Compra. Eu não poderia deixar de fechar aqui sem indicar os dois últimos filmes sobre Viaje no Tempo que são Uma Questão de Tempo tendo Netflix maravilhoso e também O Predestinado com Ethan Hawking. Muito, muito, muito bom. E os livros que eu falei aqui foram O Caminho do Artista Pergunte Mais e Vivendo de Propósito. Então, assista filmes de Viaje no Tempo mas não fique ali só como um espectador passivo. Fique ativo, ativa imaginando como é que a sua vida pode ser no futuro e consequentemente o que é que você pode fazer hoje no presente pra mudar isso. Conte conosco no caminho hoje e sempre Vivendo de Propósito. Valeu! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto